Camilo Cola mostra granadas, balas de canhão, cantis, uniformes, tudo guardado em sua casa. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1939 e 1945. Vários países travaram uma guerra, na maior parte em território europeu. Nessa batalha, atendendo a convocação, o jovem Camilo Cola se apresenta como combatente. O amor pela pátria, ele falou mais alto. Nós estávamos tendo nossos navios fundeados aqui na costa brasileira. O sargento do tiro de guerra, ele chamou o brilho de todos os atiradores, falou que iria para o front, lá onde se encontrava o inimigo, e convocava que ele estivesse disposto a seguir junto com ele. Teve um que fosse. Esse se chamou Camilo Cola. A guerra revolveu o eixo e também aliados. O primeiro grupo era composto por Alemanha, Itália e Japão. Já o segundo tinha como integrantes França, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos, Brasil, entre outros. Camilo Cola revela como era o clima diário no front de batalha. Repetir os fatos que aconteceram lá, principalmente no período da neve, é uma coisa inacreditável. Mas o espírito de luta, ele se falou mais alto. Teve aqueles que naturalmente não suportaram, terminaram suas vidas lá, foram mais de dois mil. E teve aqueles que, embora com pequenos ferimentos, eles superaram e lutaram, venceram e estão aqui ainda lutando para o desenvolvimento do Brasil. Nas fotos, registros da vitória sobre os alemães, locais destruídos pela artilharia brasileira. A queda de Mussolini e cenas do cotidiano, como o pelotão onde Camilo Cola lutou na Segunda Guerra. No acervo pessoal, uma lata intacta, com a comida diária de cada soldado. As armas de guerra, uma pistola de defesa pessoal, um fuzil usado na guerra e esta curiosa arma de fogo para tiro em diferentes distâncias. Em época de guerra, nem as amizades puderam ser construídas. Depois da guerra, sobrou tempo para isso. Agora, durante a guerra, não existia espaço para estar, vamos dizer, sendo diplomata. O espaço era somente para se livrar daqueles que nos atacavam e tentando sair, sem dúvida, com a vida. Com o final da Segunda Guerra, Camilo Cola recebeu a patente de tenente do Exército Brasileiro e reuniu aqui em sua residência um acervo que conta a história de uma das maiores batalhas da humanidade. Hoje, Camilo Cola folheia seu álbum ao lado de sua esposa Maria Luísa, relembrando os fatos da Segunda Guerra. Para ele, a guerra deixou uma grande lição para a sua vida. Se esperava que o Brasil se desenvolvesse, não era um país tão desenvolvido. Para isso, houve naturalmente recurso para que o país pudesse avançar, naturalmente fazendo melhores estradas, melhores ferrovias que ainda não foram feitas. Temos muita coisa ainda por fazer, agora com muita esperança que seremos um dos países mais ricos do mundo e mais desenvolvidos do mundo.